Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero encontrá-los muito, muito, muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês nº 8. Também, com pedras vermelhas. Uso óculos de arte também vermelho. E, além disso, estou com guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de nossa cidade. O nosso tema de hoje, eu sei que é algo de muito interesse de vocês. Vamos falar sobre celebridades e aparência física. Mas, antes disso, vou compartilhar com vocês a nossa tela e lembrar de um dia muito importante para nós, feirenses, brasileiros, que é o dia B, o dia do brincar. que, na verdade, é um movimento mundial celebrado no Brasil e em mais de 40 países, com o objetivo de reforçar o brincar como um direito, seguindo o artigo 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas. Em Feira de Santana, nós estamos realizando a sexta edição do dia B. E este ano, o tema será um brinquedo chamado natureza. Vamos utilizar os elementos da natureza, como pedras, folhas, flores, gravetos, conchas e muitos outros, para a construção de brincadeiras e de brinquedos. E quando isso vai acontecer? Sexta-feira, dia 28 de maio. Como vocês podem participar? Compartilhem fotos ou vídeos, brincando com a natureza, nas redes sociais, com a hashtag dia do brincar em Feira de Santana e marque arroba seduque FSA Ok? Deixo aqui algumas sugestões de brincadeiras em inglês, para que vocês possam se divertir na natureza. O tic-tac-toe with rocks, que é aquela brincadeira que a gente já tem o hábito de brincar. Eu mesma brinquei bastante de jogo da velha na minha infância. E vocês podem riscar o jogo da velha em algum lugar com giz e utilizar pedras da natureza para movimentar o X e o círculo nesta brincadeira. Tem também a possibilidade de fazer um memory game ou Eflis, jogo de memória com folhas, que vocês irão também tirar da natureza. Serapia Forest Library seria uma brincadeira? Uma oportunidade de vocês criarem um momento de leitura no ar livre, né? Um momento de leitura ao ar livre. Com as pessoas que você gosta, com as pessoas com as quais você convive. Leve textos, leve livros que você tem acesso para fazer leitura e compartilhar ideias. Take photos in the nature. Sei que vocês gostam. Quem não gosta hoje de fazer selfie, de tirar fotografia. Então aproveitem a beleza da natureza que nós temos e façam um fundo maravilhoso para as suas fotos. Não se esqueça de postar todo o brinquedo que você criou, porque você também tem a possibilidade de inventar. Não é obrigado necessário apenas que você siga as nossas dicas. Use a criatividade e a natureza inspira muito a criatividade, não é verdade? Compartilhe conosco nas redes sociais o resultado da sua criação e das suas brincadeiras no dia B. Posso contar com vocês? Vou aguardar. E hoje o que vamos aprender no que diz respeito à língua inglesa? What are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender a utilizar os conhecimentos do inglês para falar de nós mesmos e de outras pessoas. Explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos e rotinas. Vamos também construir e ampliar o nosso repertório lexical, o nosso conjunto de palavras, relativo a temas do cotidiano. E hoje vamos trabalhar com a aparência física. Vamos também construir frases, diálogos e orações na língua inglesa, observando os diferentes níveis de complexidade. Ok? E sempre, sempre é importante que a gente se organize antes de começarmos a nossa aula. Lembra do que eu venho dizendo sempre nas aulas? Aquele ambiente saudável, produtivo, que a gente tem que gerar para que a nossa aprendizagem aconteça com fluidez e com sucesso? Então, primeiro, busque na sua casa um local o mais tranquilo possível para que você possa se concentrar melhor na aula. Separe todos os materiais que você acha necessário para aprender para fazer anotações. lembre-se de que sempre nós estamos colocando desafios durante a aula, os desafios interativos e também desafios para que você possa realizar em sua casa. Então, faça todas as atividades solicitadas e mantenha uma rotina de estudos, não somente nas aulas de língua inglesa, mas também de todas as áreas do conhecimento. Assista sempre às aulas, mas também de todas as áreas do conhecimento. Caso as dúvidas persistam, anote-as e na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor ou com sua professora da escola, tire-as. E por fim, seja agora ou sempre, é importante praticarmos a solidariedade. Então, tem sempre um coleguinha que de repente tem alguma dificuldade em relação ao assunto, em relação ao acesso à internet, ao acesso a materiais. Então, tente ajudá-los, seja gentil, vamos encorajar e animar uns aos outros para que a aprendizagem virtual aconteça com fluidez e com sucesso. Ok? E aquela organização do nosso caderno de inglês? Importantíssima para a nossa aprendizagem. Escreva aí no cabeçalho em inglês. School, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. Thin, o tema de nossa aula. E qual será o tema de nossa aula? Celebrities, Celebridades, Unphysical Appears e Aparência Física. Ok? Let's go! Vamos juntos! Mais uma dica de organização para o seu caderno. Class, Eclosessize, as atividades que você vai realizar aqui comigo durante a aula virtual. Coloque o título no caderno para diferenciá-la da Homework, que é a atividade de classe, atividade de casa. Class, Eclosessize, atividade de classe. Homework, atividade de casa. Aquela atividade que você vai escolher depois de assistir a esta aula, um momento na sua rotina para realizar e depois compartilhar com seu professor ou sua professora da escola. E por fim, as doubts, que são aquelas dúvidas que surgem, anote-as separadamente para também saná-las na primeira oportunidade. Ok? Vamos seguir juntos. Claro, que todas as nossas aulas, primeiro, a gente, antes de debater o tema, a gente precisa fazer algumas reflexões. Do you know any names of famous people? Você conhece, você sabe alguns nomes de pessoas famosas? Of course, é claro que você sabe. Então, anote aí em seu caderno nomes de personalidades, da fama, que você curte, que você gosta, porque nós vamos falar sobre eles hoje. Ok? What kinds of things do you usually do? Que tipo de coisas eles geralmente fazem? How can I describe someone? Como é que nós podemos descrever alguém? Então, coloque aí suas observações, suas opiniões, a partir desses questionamentos no seu caderno. E vamos ampliá-los no decorrer da aula. Let's go! Vamos lá! Hoje, vamos começar a nossa aula super animada. Vamos agora assistir a este vídeo, que na verdade é uma versão do karaoke, um karaokê, de uma música de Anitta, muito badalada, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Girl from Rio, Garota do Rio. E toda a nossa aula hoje será direcionada por esta música de Anitta. Vamos curtir agora? Lembrando que durante o vídeo, vocês irão visualizar alguns trechos da música, porque na verdade a proposta é que você acompanhe e tente cantar e tente praticar um pouco o seu inglês. Let's go! Just a moment, please! Vamos lá! 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 A releitura pode ser feita com a música, como vocês viram no exemplo do vídeo do karaokê, que é uma versão, uma releitura da música de Anitta, mas pode ser feito também com filmes, com novelas, com séries, enfim, com uma infinidade de produções artísticas. A música de Anitta, Girl for Real, segundo a própria cantora diz no Instagram, ela trata da cidade do Rio de Janeiro, lugar onde ela nasceu e viveu, ela fala também um pouquinho sobre a sua família, inclusive destaca a descoberta dela, do novo membro da família que foi o irmão, e além disso, que eu acho que é o tema mais importante da letra da música, ela nos faz refletir sobre a beleza das mulheres do Rio de Janeiro. Mas ela trata da beleza que nós já estamos discutindo desde as primeiras aulas, né, sobre a diversidade. Ela trata de uma beleza que não está de acordo com um único padrão imposto para as modelos, por exemplo. Nós somos um povo diverso e a nossa beleza está justamente nesta diversidade. Então, durante o vídeo, que eu sugiro que vocês assistam, caso vocês tenham acesso à internet, vocês irão fazer a leitura das imagens que foram colocadas nesse vídeo. E a leitura que vocês farão mostrarão essa beleza, né, dessa mulher que é natural, que vai à praia, que quer se bronzear, que gosta de comer as gloseimas que servem na praia, que pega ônibus, que luta pela sobrevivência. Essa é a mulher belamente brasileira, mostrada por Anitta na música Girl from Rio. Ok? Let's go! Então, vamos juntos aprender um pouquinho mais. Olha o que eu trouxe para vocês aqui. Espelho para vocês, Brazilian Human Beauty, a beleza da mulher brasileira. E a beleza da mulher brasileira está justamente nessa diversidade. Nesta maravilha de sorrisos, de tonalidades, de aspectos, de formas de se arrumar, de formas de pentear o cabelo. Então, esta é a beleza que é muito particular, que é muito pessoal. Então, é impossível a gente enquadrar uma mulher ou um homem em um único padrão de beleza. Porque a nossa riqueza está na diversidade. Trago também como sugestão de atividade Os comentários que a gente pode postar Abaixo do vídeo de Anitta Do vídeo oficial da música Girl from Rio Anitta fixou um comentário Que nos impulsiona a praticar um pouco do nosso inglês Ela diz I'm a hashtag Girl from Rio How about you? Eu sou uma garota do Rio E você? Então, logo abaixo Um dos fãs de Anitta E a Guaraújo Compartilha também um comentário Se apresentando E ele diz Boy from Londrina Garoto de Londrina Eu também postei o meu comentário Vocês podem aí ver espelhado No slide I'm a girl from Jacobina How about you? Eu sou uma garota de Jacobina Que tal você? Então, deixa essa sugestão Para que você também possa Colocar o seu comentário Abaixo do vídeo de Anitta I'm a girl Or boy From Então, lá você vai escrever Eu sou uma garota Ou um garoto De Feira de Santana, por exemplo Ou se você for de outra cidade Coloque o nome da cidade onde você nasceu E logo depois Levante o questionamento How about you? E você? Que é para que outras pessoas Continuem compartilhando comentários E interagindo conosco E com Anitta Ok? Não perca a oportunidade De praticar Um pouco mais do seu inglês Vamos agora continuar É claro Falando de pessoas famosas Famous people Vocês conhecem o Ben Stiller? Ben Stiller Is an American actor Comedian Producer Film director And screenwriter Ben Stiller Você já deve conhecer dos filmes Ele é um ator americano Comediante Produtor Diretor De cinema E roteirista Americano E Neymar Quem não conhece Neymar? Neymar Junior As a professional Brazilian footballer Then can play As a left or right winger Or as As a striker Então Neymar É um jogador De futebol Profissional Que todos nós brasileiros Conhecemos Inclusive de forma internacional E ele joga Como lateral direita Ou esquerda E como atacante E o Whindersson Nunes Is a comedian Youtuber Singer And Brazilian actor Então Whindersson Nunes É um comediante Um youtuber Um cantor E ator Brasileiro E Juliana Alves Is a Brazilian actress And participated Of the reality show Big Brother Brazil Em 2003 Juliana Alves É uma atriz Brasileira E participou Do Big Brother Em 2003 What celebrate Do you look like? Então com qual celebridade Você se parece? Or Who do you look like? Com quem você se parece? I look like Então deixo também Essa oportunidade Para vocês praticarem Um pouco mais No inglês Escrevam aí no caderno Esses dois questionamentos What celebrate Do you look like? Com qual celebridade Você se parece? Ou Who do you look like? Com quem você se parece? Porque você também Pode optar Por uma pessoa Que não seja Uma celebridade Então você responde I look like Eu me pareço E coloca o nome Da pessoa É claro que você pode Também participar De uma atividade Legal que eu encontrei Na internet Que é um quiz Who is your Celebrate Look like quiz? É um quiz A partir do qual Você vai responder Dez perguntas Sobre você E o site Vai tentar Encontrar Uma celebridade Que se aproxime Do seu gosto E do seu jeito De ser E no final Ele vai te dar O resultado Além de ser Uma atividade Interativa Uma atividade Para você se divertir Você também Irá praticar A sua capacidade A sua habilidade De ler E entender Os textos em inglês Ok? Conto com vocês Também Para fazer essa atividade Vamos agora Explorar um pouquinho mais Sobre este vocabulário Physical appearance A respeito Da aparência física Vamos juntos Ver se a gente Já conhece Algumas dessas palavras Ou se a gente Precisa Estudá-las Para ampliar Um pouco mais O nosso Léxico Tall Alto Diz respeito A sua altura A sua estatura Que em inglês É Hei Medium Hei Estatura média No meu caso Eu tenho Estatura média I have a Medium Hei Eu tenho Estatura média Short Baixo No que diz respeito Ao weight Peso Thin Magro Fit Em forma Plump Quem tem aquela Barriguinha saliente Overweight Quem está um pouco Acima do peso Chubby Quem é fofinho Gortinho Fat Gordo E no que diz respeito Ao nosso cabelo Hair Você pode ter Cabelos curtos Médios Como o meu Longo Ou você também pode ser careca Então quem tem cabelo curto Pode usar o termo Short Quem tem cabelo Na altura do ombro Shoulder Quem tem cabelo longo Lunk E quem é careca Bought E a cor do cabelo Brow Para cabelo castanho Blunt Loiro Black Preto Grey Risalho Red Ruido E o tipo de cabelo Curly Cacheado Wave Ondulado Straight Liso E o estilo Você pode optar pelas bands São as franjas Plate Trança Curl Rose Trança afro Ban Cock Palm Teal Rabo de cavalo Shaved Cabelo raspado E o face O rosto Eyes And others Os olhos Podem ser Blue Azul Green Verde Brow Castanhas Black Preto E outras Explorar um pouco Mais o vocabulário relacionado à aparência física. Vamos agora nos divertir um pouco mais participando dessa atividade interativa Free Avatar Maker. Então vamos aprender a criar o nosso próprio avatar ou avatar de um amigo. Just a moment please, só um minutinho por favor. Então compartilho com vocês aqui a tela. Vocês irão acessar o link que vai estar disponível no campo comentários, abaixo do vídeo dessa aula. Clicando no link, você será direcionado para esta página. Free Avatar Maker. Então é criar de forma livre o seu avatar ou avatar de alguém que você gosta e quer homenagear. Lá diz, welcome to Avatar Maker. Sejam bem-vindos a essa plataforma para criar o avatar. Create your own avatar for free. Então vamos criar o nosso próprio avatar de maneira livre. Select gender, que é o primeiro comando. Selecione o gênero. Então você vai optar. Se você quer fazer um avatar masculino, clica no boy. Ou se você vai fazer um avatar feminino, clica na guild. Let's go. Eu vou optar pelo avatar feminino. Então cliquei aqui na guild. Ele vai carregar e vai apresentar para vocês as possibilidades para você criar o avatar. Vejam que ele te dá a possibilidade de fazer, de escolher, né? O formato do rosto, que é face. Observe. Para fazer o formato do rosto, você tem aqui nose, o tipo de nariz, mouth, a boca, ear, orelha, eyes, olhos, iris. Você também pode escolher como você quer colocar a iris do olho. Browns, as sobrancelhas. Glasses. Caso vocês queiram colocar óculos no seu avatar. Logo depois, você pode fazer a opção por hair. O tipo de cabelo. Eu mesma, gente, tive dificuldade. Eu criei o meu avatar e vou mostrar para vocês. Eu tive dificuldade de encontrar um tipo de cabelo que se aproximasse do meu. Porque meu cabelo, ele é ondulado, tamanho médio. E, na verdade, esse avatar, ele vai ser uma aproximação, tá? A gente não vai conseguir fazer uma imagem real de nós mesmos, nem de outra pessoa. É uma imagem aproximada. Então, vocês podem encontrar essa dificuldade que eu tive, né? De um tipo de cabelo que se pareça com o seu. Mas existe também uma riqueza de cores que você pode explorar. Em relação aos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo e assim por diante. Vejam que ele também te dá a possibilidade de você escolher o formato de clothes. Da roupa que o avatar está vestido. Neste caso, é uma blusa. E, por fim, bags, que é o fundo. Você pode optar aqui. Entre as possibilidades que você quer colocar ou não. Um fundo para a sua imagem, né? Para o seu avatar. Aqui onde você tem esse círculo colorido, é o local de você explorar as cores que você quer colocar em cada segmento da sua criação. Pronto. Criou o seu avatar, faz o download e compartilha conosco através das redes sociais. É claro que a nossa atividade não se limita apenas à criação do avatar. Vamos explorar um pouco mais. Vejam o que foi que eu fiz. Este é o meu avatar. É claro que é uma ideia aproximada, como eu já disse para vocês. E eu fiz uma pequena descrição, que eu gostaria que vocês também fizessem, para que a gente possa explorar um pouco mais aquele vocabulário que nós acabamos de estudar na tabela, no slide anterior. Então, eu digo assim. Então, eu tenho cabelos ondulados, castanhos, de tamanho médio, meus olhos são castanhos e meus óculos são vermelhos. Então, faça isso também, porque é uma oportunidade para você praticar um pouco mais do seu inglês. Ok? Vamos lá, vamos juntos agora, estudar um pouquinho, revisar, na verdade, os dois verbos principais que eu utilizei aqui na composição da descrição do meu avatar. Eu utilizei o verbo to be, que corresponde em nossa língua aos verbos ser e estar. Então, quando vocês forem utilizar adjetivos para descrever pessoas, você deve utilizar o verbo to be. Vejam o meu exemplo. My eyes are brow. Eu digo aqui que meus olhos são castanhos. Mas, quando eu for utilizar palavras que não são adjetivos para descrever pessoas, o verbo adequado é o verbo to have, que é o verbo ter. I have shoulder-legged brow, wave hair. Eu tenho cabelos ondulados, castanhos, de tamanho médio. Se ligou aí na dica? Verbo to be, para descrever pessoas com adjetivos. Verbo to have, quando você não for utilizar os adjetivos. Lembrando que, no verbo to have, no presente, quando você for utilizar as terceiras pessoas do singular, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, o verbo have passa a ser has. Ok? Let's practice. Chegou a hora do nosso desafio. O que vamos fazer hoje, para contribuir para a nossa aprendizagem? Vamos ler a letra da música de Anitta, Girl from Rio. Coloco aqui no slide um trecho, para que a gente possa ler juntos e entender. E logo depois, vamos entender como vocês vão realizar o desafio de hoje. Girl from Rio, Anitta. Garota do Rio, de Anitta. Diz assim, Hot girls, where I'm from, we don't look like models. Some lines, big curves, and the energy gloves. We'll be far in love with the girl from Rio. Então, garotas lindas, de onde eu sou. Nós não nos parecemos como modelos, linhas curvas, bronzeadas, e muita energia. Você vai se apaixonar pela garota do Rio. Então, com base na letra dessa música, que você pode, como eu sugeri antes, acessar o vídeo, curtir a música, fazer a leitura das imagens, e também da letra, vocês irão produzir uma paródia. E lembrando um pouquinho aqui, o que é uma paródia? É um diálogo que a gente estabelece entre os textos. Ela é, na verdade, um novo texto, que você vai criar, baseado num texto original, num texto que já existe. Sendo assim, você vai produzir um ou mais versos. Se você quiser se desafiar mais, produza um ou mais estrofes, com base na música de Anitta, Girl from Rio, Garota do Rio. Utilizando aquele vocabulário que nós estudamos nos slides anteriores, referente à aparência física. O título de sua paródia será Girl, Boy from FSA. Então, se você for uma menina, coloca Girl from FSA, Garota de Feira de Santana. Se for um garoto, Boy from FSA, Garota de Feira de Santana. E eu sugiro que você comece a sua paródia utilizando versos da canção de Anitta. You'll be for in love with the Girl Boy from FSA. Você vai se apaixonar pelo garoto ou pela garota de Feira de Santana. Because she is, because he is. Porque ela é, porque ele é. Então, onde tem as reticências, você vai completar com suas características físicas. Seja você a Boy or a Girl em Feira de Santana. Um garoto ou uma garota em Feira de Santana. Ok? Então, vamos lá? Vamos nos desafiar? E para ficar bem fixado os assuntos que nós aprendemos hoje, eu destaco aqui duas coisas que foram bastante importantes para a aprendizagem do dia de hoje. Lembre-se de quando formos usar adjetivos para descrever alguém, é importante que a gente utilize o verbo to be, que na nossa língua corresponde aos verbos ser ou estar. E se, por acaso, não for um adjetivo, o adequado é utilizar o verbo to have, o verbo ter. E a paródia, que é a produção final que vocês irão criar, é um novo texto que vocês irão criar com base num texto que já existe, que neste caso é a música de Anitta, Girl from Rio, Garota do Rio. Ok? E chegado o final da nossa aula, já com aquele aperto no coração, com muita saudade, esperando ansiosamente pelo nosso próximo encontro. Deixo aqui muitos hugs, muitos abraços. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye! Bye! Bye!